Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, com alegria acolho você, amigo, ouvinte, fiel, devoto de Santa Rita. Nós estamos no início da semana, também no início desse abençoado mês de maio, hoje é segunda-feira, dia 2 de maio. Celebramos ontem, no início do mês, o Dia do Trabalhador e recordamos São José Operário. Que lindo pensar que o mês dedicado à Nossa Senhora começa com a memória do seu esposo São José, São José Trabalhador, São José Operário. Hoje a igreja celebra o grande Santo Atanásio, homem de fé, de fibra, muito marcante na história da igreja, um homem que tem muito a nos ensinar. Lembro no último programa, na última sexta-feira, meditava contigo exatamente sobre aquilo que que hoje encontrei relendo os escritos de Santo Atanásio, uma frase marcante dele, e eu começo o programa partilhando isso com você. Santo Atanásio dizia, Se o mundo for contra a verdade, eu serei contra o mundo. O Senhor nos conceda essa convicção, esse ardor, essa força, essa disposição de viver a fé e de viver na verdade, de verdade. Essa é a experiência do grande Santo Atanásio. Que Deus nos conceda essa graça e que Santo Atanásio possa interceder por nós junto do Senhor. Conforme eu tinha prometido, inicio esse mês de maio, mês dedicado à nossa querida padroeira Santa Rita de Cássia, refletindo sobre a vida de nossa querida Santa. E aí, eu acolho você que vem para rezar e refletir conosco e quero contigo partilhar um pouquinho da história de Santa Rita de Cássia a cada dia desse mês. Nesse mês de maio, vamos ter a companhia de Santa Rita de Cássia. Nós sabemos que a vida de Santa Rita se desenvolveu nas situações mais difíceis, complicadas, inesperadas, sofridas. No lugar dela, com certeza, muitos de nós teríamos desistido. Talvez nos perguntássemos, vale a pena viver no meio de tantos sofrimentos, da aridez, o deserto? Se nós olhamos para a história de Santa Rita, vamos ver que ela responde sempre sim. Ela nunca fugiu das contradições da vida. Mas as contradições da vida encontraram em Santa Rita uma oponente, uma adversária à altura. Nela reside a força que não é dela, que vem do Cristo, que vem de Deus, que vem do alto, que é a ação do Espírito. É preciso saber disso. A grande beleza da vida do santo está na abertura que eles dão à ação salvadora de Deus. A ação do Espírito Divino. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós temos ali um modelo de abertura a Deus, a sua vontade, a ação da Divina Graça. E Santa Rita, com essa força que vem do alto e que enchia o seu coração, foi vencendo os desafios, os obstáculos. Nela, nós aprendemos que é importante continuar caminhando, apesar das contradições e do sofrimento. Ela poderia muito bem nos dizer que é possível suportar a solidão, claro, se estivermos na melhor companhia, que é a companhia de Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Ele é nosso Senhor, Salvador, é Ele que caminha conosco pelas estradas da vida. Jamais nós encontramos Santa Rita vencida, arrebatada, tomada pela tristeza. Já nos recorda o nosso querido Papa Francisco. Um santo triste é um triste santo. Santa Rita é feliz. Na alegria, entre os espinhos, Santa Rita floresce. Por isso, nós a celebramos sempre recordando e distribuindo as rosas, a rosa que floresce, perfumosa entre os espinhos. Eu te convido, meu irmão, a olhar para Santa Rita e a pensar de que forma você tem vivido a sua vida, de que forma você tem conduzido a sua história, seus dias, você tem permitido que Deus penetre a sua história e que venha caminhar contigo. Às vezes nós desistimos com tanta facilidade dos nossos projetos. Muitos desistem, inclusive, de viver. Hoje eu falo com você que se encontra desesperado, desestimulado, sem paz interior, sem perspectiva. Você que olha, que não vê sentido, não vê cor, não vê sabor na vida. Que a graça de Deus te ajude a viver de maneira mais feliz, mesmo em meio às tribulações. Às vezes, nós passamos grande parte da nossa vida procurando onde estão os defeitos, procurando bodes expiatórios, não é? Que nos livrem do sentimento da culpa. Nós somos mestres em dar desculpa esfarrapada, não é? Às vezes nós temos respostas prontas e acabadas para explicar os motivos da nossa desistência e nos falta esse fervor que vem da graça de Deus. Esquecemos, por completo, que nós não caminhamos somente por estradas planas, boas, em condições favoráveis, mas também por estradas tortuosas, que precisam ser aplanadas. Por isso, certamente não podemos nos reduzir a homens e mulheres que sabem caminhar apenas na estrada boa. O Senhor nos ajuda e nos dá também Ele o exemplo ao carregar a cruz e a suportar o sofrimento. Ele nos ensina a perseverança. A palavra de Deus nos diz que quem persevera até o fim será salvo, não é? Todos aqueles que não perseveram petrificam seus sonhos, anulam o seu existir e aí comprometem assim a própria vida e também a própria salvação. Aprendamos hoje, nesse primeiro dia, com Santa Rita, a florescer entre os espinhos, a caminhar decididamente, de maneira alegre, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Te convido, irmão querido, a rezar comigo ao fim desse nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permite-me, Senhor. Permite que os meus passos façam o caminho que eu queira caminhar. Ensina-me a ser perseverante e a encontrar em Ti a força irresistível daqueles que chegam ao final. Dá-me, Senhor, a Tua graça, dá-me a Tua força, dá-me a Tua unção. Em Ti eu espero, em Ti prossigo, contigo quero vencer. Triunfar de todo mal, de todo sofrimento, olhando para a história de sua querida serva Santa Rita de Cássia. Eu te peço, dá-me o dom da perseverança. Coloca no meu coração um espírito decidido. Fica comigo, Senhor. Eu preciso tanto de Ti. Ser de mim a protetora, Rita bem-aventurada. Ser de nossa protetora, Rita bem-aventurada. Santa Rita querida, de Deus estimada. Ser de nossa protetora, Rita bem-aventurada. E ao finzinho desse programa, eu deixo a você, ontem celebramos o dia do trabalhador. No início dessa semana, deixo a você a bênção do trabalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, de quem desce a plenitude da bênção. E para quem sobe às nossas orações, protegei com bondade os vossos filhos e filhas. Concedê-lhes que, trabalhando com firmeza, colaborem no aperfeiçoamento da criação, conquistem o seu sustento e os dos seus familiares, e se esforcem para promover o progresso da sociedade e a glória do vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Até amanhã. Com a graça de Deus.